Eu sempre tenho mil coisas na minha cabeça. Afinal de contas, eu gosto de me preparar, de planejar, olhar todos os detalhes. Tem ensaio, show, família. E claro, se tem muita coisa acontecendo aqui dentro, a dor de cabeça pode me atrapalhar aqui fora. Neuza Dina tem três e destra. Uma fórmula com ação combinada de três ativos que alivia a dor, amplia a doação e potencializa o efeito. Dor de cabeça? Nem pensar. Chama a Neuza. A Neuza.